Boa tarde a todos e todas, aos meus colegas secretários, Priscila, Denis, professor. Eu queria dizer duas coisas, primeiro da alegria de estar aqui como gestora, sou secretária em São Bernardo do Campo, foi a primeira coisa que eu olhei ali se aparecer, presidente da Undime, são uma consequência da gestão. Sem ser gestora, nós não poderíamos ser presidente. Eu acho que isso é muito importante dentro da Undime. E uma outra questão que é sempre bom vir encontrar com os colegas. Primeiro porque é o SPA de uma terapia em grupo. Olha para o seu companheiro do lado, pergunta se as aulas dele começaram sem nenhum problema. Se não faltou professor, uniforme, material, merenda, transporte, alguém conseguiu começar o ano sem nenhum problema? A luz está apagada, mas eu não estou vendo nenhuma mão levantada. Tem alguma? Puxa, estamos todos do mesmo lado. Por que é importante a gente ter espaços como este? Primeiro para saber a força que a gente tem, olhar para esse auditório e saber o número de secretários que estão envolvidos com a Undime São Paulo e, consequentemente, com a Undime Nacional, dar dimensão da força e do poder na hora que a gente senta para negociar uma série de coisas. Aliás, agora, neste momento, a gente está tentando convencer um senador de que não dá para ter professor de educação física da creche à pós-graduação. Nem que nós quiséssemos, não tem professor de educação física suficiente para que a gente tenha um em cada sala de aula. E, neste exato momento, a gente está fazendo isso com o senador. Mais uma vez, aquelas discussões que não passam pela vida real. Quantos de nós estão tentando contratar professor de artes, de música, de educação física e não conseguem preencher? Então, isso é muito importante. Trazer o FNDE, trazer o MEC aqui, fazer essa discussão, trazer os legisladores. Eu acho que uma das coisas que mais eu tenho feito nessas duas gestões da Undime é falar com o deputado, senador, de que isso não dá, não é assim que as coisas são feitas. Isso não resolve o problema da educação. Nós temos que ter um período em que as crianças aprendam português, matemática, história. Porque quem é da gestão há bastante tempo sabe quantas disciplinas foram criadas e, ainda assim, tem perto de 40 disciplinas, projetos de lei com 40 disciplinas novas para entrar no sistema de educação. Isso é inviável. Nós não resolvemos a questão da qualidade da educação assim. Eu não poderia deixar de falar sobre o Plano Nacional de Educação. O ano passado, a gente veio falar sobre isso na esperança de que ele seria aprovado. Ele não só não foi aprovado, como as discussões se acirraram. E a questão da complementação da União, dos 10% do PIB, a gente tem que estar a toda hora lembrando de que educação de qualidade custa. Educação de qualidade requer investimento e o número de investimentos, o valor dos investimentos. E aí vem sempre aquela discussão que educação não precisa de dinheiro, precisa de gestão. Gerir nada é muito tranquilo. Agora, a gente quer a educação da Finlândia com orçamento do Sudão. Não vai. Nós não vamos conseguir. Então, de novo, a gente vem e fala sobre determinadas coisas. Há uma promessa de que a gente vai ter esse projeto de lei votado ainda no mês de abril, porque todos nós aqui sabemos que, se passar de abril, não vai votar. Tem a Copa e tem a eleição esse ano. E a cada dois anos a gente vive a gangorra das eleições. Por isso que eu defendo muito que as eleições sejam a cada quatro. Pelo menos já resolve tudo num ano só. Não fica a cada dois anos a gente corre para pegar o financiamento, porque depois não vai poder fazer mais repasse, enfim. Mas é para isso que a Undime existe, é por isso que a gente tem que sentar, é por isso que a gente tem que discutir, e é por isso que a gente todo dia está lá acreditando na educação pública. E que ela faz realmente a diferença no país. Vão ser muitos assuntos esses três dias, mas, sobretudo, essa convivência, dos grupos. E nós temos muitos secretários novos. Eu estou entrando no meu décimo quarto ano como gestora. Sete anos numa cidade e agora o quinto ano em outra cidade. E vejo muita gente nova. Isso é muito bom, mas me deixa muito preocupada. Ou os outros desistiram ou morreram. Porque são poucos aqueles que a gente continua encontrando. E que bom que a gente tem gente jovem, corajosa e que, principalmente, supera as liminares de creche. Ou ninguém recebeu liminar ainda esse ano? Ah, olá. Todo mundo. Alguém já recebeu, né? Eu já recebi mais de 100 esse ano. As aulas começaram em fevereiro. Eu já recebi quase uma creche inteira só de liminar. Enfim. Mas que a gente possa discutir, possa continuar acreditando de que a gente faz a diferença. Não de que o futuro a gente vai resolver as coisas, mas que a gente consiga resolver em cada uma das nossas escolas, todos os dias, quando a gente acorda, na intenção de acertar e na intenção de fazer as coisas serem melhores. Muito obrigada pela oportunidade de encontrar vocês de novo e renovar a força de que vale a pena a gente continuar fazendo todas essas coisas, às vezes de jeito diferente, para atingir o maior número de crianças, jovens e adultos. Obrigada.